Música Regulamentação da terceirização é aprovada na Câmara dos Deputados Federais. O texto aprovado permite que empresas contratem trabalhadores terceirizados para exercer qualquer função. De Brasília, Mariano Maciel tem mais informações. Criticada pelo PT e algumas centrais sindicais e defendida por empresários, a proposta foi aprovada ontem por 324 votos a favor, entre eles os dos deputados acrianos Alan Rick, Major Rocha e Flaviano Mello. 137 votos contrários, incluindo dos petistas Léo de Brito, Cibá Machado e Raimundo Angelim e duas abstenções de César Messias e Jéssica Salles, que não chegaram a tempo no plenário para a votação. O texto aprovado permite que empresas contratem trabalhadores terceirizados para exercer qualquer função. Atualmente, esse tipo de contratação é permitido apenas para a chamada atividade e-mail. Ou seja, uma universidade particular, por exemplo, pode terceirizar serviços de limpeza e segurança, mas não contratar professores terceirizados. Pelo texto, essa limitação não existirá mais. Além disso, o projeto prevê a forma de contratação, tanto para empresas privadas como públicas. O modelo só não se aplica à administração pública direta, autárquica e funcional. Após a aprovação do texto, o ministro-chefe da Secretaria-Geral Miguel Rosseto divulgou uma nota na qual criticou o texto. A Confederação Nacional das Indústrias também divulgou uma nota dizendo que a regulamentação da terceirização é necessária para que as empresas ganhem mais competitividade e se adaptem às exigências globais. Os deputados do PT foram contrários ao projeto, argumentando que aumentará as terceirizações e que vai precarizar as condições de trabalho. Eu votei com convicção a favor dos trabalhadores. Eu entendo que o processo de terceirizações é um processo que gera precarização do trabalho, a redução dos salários dos trabalhadores e também prejudica a organização dos trabalhadores em sindicatos. E o que tem sido mostrado, as estatísticas mostram que a terceirização, nas empresas terceirizadas, é onde tem maior índice de prejuízo aos trabalhadores em relação aos seus direitos trabalhistas. E isso a gente não quer nem nas atividades MEI, quanto mais nas atividades FIM. Mas para os defensores do projeto, a terceirização trará segurança jurídica. Esse projeto traz segurança para 12 milhões de trabalhadores. E no nosso caso, o Estado do Acre, o Estado terceiriza. Em muitas situações, os trabalhadores têm ficado com prejuízo. Quando a empresa quebra, nem o Estado assume e nem a empresa. Então, esse projeto, ele responsabiliza o contratante e dá segurança a 12 milhões de trabalhadores. Nós criamos mais segurança jurídica na relação entre as empresas contratantes e as empresas contratadas e seus trabalhadores. Dessa forma, algumas questões ficam mais bem estabelecidas. Claro, nós vamos votar os destaques na próxima terça-feira, dia 14, quando temas mais polêmicos serão debatidos. Aí sim, nós vamos ter muita atenção para que não se prejudiquem os trabalhadores. Agora, regulamentar a matéria era fundamental. Isso já tramitava há muito tempo no Congresso. E era preciso que os deputados votassem a matéria. O presidente da Associação Comercial do Acre, Jurilândia Aragão, disse hoje que o governo é contra a proposta porque reduz a arrecadação proveniente de impostos. Para as empresas, no entanto, o texto é de fundamental importância porque permitirá a geração de empregos e a melhoria dos salários. A posição da Assisa é exageradamente a favor. O comércio, ele vive, ele almeja, ele quer que mais pessoas estejam empregadas. Porque mais pessoas estando empregadas, mais pessoas vão ter dinheiro para poder fazer suas compras, ter a possibilidade de adquirir as coisas que ele quer. A televisão, a geladeira, o fogão, ir no supermercado comprar aquilo que ele almeja comer e viver. A televisão, a geladeira, o fogão, ir no supermercado comprar aquilo que ele almeja comer e qual scissorsado para chi Limitada Casa. O senhor é comérlando, ir no supermercado comолte a dedãorenalina com a partir do mundo fláce doじ. Isso é muito importante para todas as experientes.